O que é isso, WM? Eita, me chamou pra bagunça, hein? Primeiro round, segundo round? Vai ser os dois rounds com elas batendo no paredão, daí! Se prepara aí! Chama! Vai! Ah, o que é isso? As ovinhas do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Vai começar o combate Se prepara, fia, ó! Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate, bate Bora pro segundo round, daí! Vamos embora, vamos embora! Chama ela! Vai começar o combate Vai, 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 vai Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, 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 toma, toma, bate, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, 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 vai! Oi, soca, 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 toma, bate, bate com vontade Soca, 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 toma, toma, bate, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade É, 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 é A CIDADE NO BRASIL